Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 224 do nosso podcast A sua resenha semanal de MMA, Renato Rebello aqui abrindo alas Vamos falar, dar uma pincelada no UFC Mountain do último fim de semana E fazer a prévia do UFC 230 que rola no próximo sábado Valendo o cinturão dos pesos pesados do UFC E para me ajudar aqui eu tenho ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto Que protagonizou no Brave o lance do fim de semana Lucas Carrano entrou em ação e apartou uma briga daquelas de estilo Tijuca Tênis Clube, né Carrano? Boa tarde Boa tarde, Renato Pois é, Lamental, né? Como diria o sábio É... Um negócio desse é uma vergonha pra todo mundo E fui obrigado a sair do conforto da minha cadeira, né? Do meu trono, onde eu assisto todos os... Quem der, hein? Já pensou se fosse assim? Mas fui obrigado a sair da minha posição de trabalho Pra entrar em queijo e apartar a briga de marmanjo Porra, tá de sacanagem comigo, né? Os caras forçaram... Agora as imagens que rodam o mundo aí Tem aí minha presença VIP, né? Separando a galera Mas tá beleza Pelo menos Controlamos aí o... Rápido, né? Não descambou pra pancadaria generalizada O pessoal controlou Muito também graças à interferência aí Perspicaz e ágil do Mark Goddard e do Leon Roberts Que ajudaram muito também E aí controlou-se tudo Mas é uma babaquice do tamanho do universo Olha, quem não viu esse lance Vou deixar lá... Tem lá no meu Twitter Arroba Renato S. Rebello Eu vou botar lá Enquanto eu edito o podcast E Carrano também fica aí Um texto, né? Um teaser da sua truculência Para Lucas Rezende, né? É, pô Mas é isso, né? Se fosse o Rezende Ele ia ficar tentando resolver com palavras Com... Pô, ia olhar uma poesia pros caras Fazer alguma coisa E esperar todo mundo parar de brigar Eu já chego lá Já dou o pilão do Zanguife E eu quero ver Alguém se ficar perto E Lucas Rezende Falamos de você O Lucas Rezende É um daqueles caras Que resolvem a criminalidade da cidade Botando luz de LED Nos postes, né Rezende? Boa tarde Certamente Luz de LED Altamente econômico Muito melhor do que Lâmpadas fluorescentes Recomendo luz de LED Para todo mundo Quanto ao Carrano, né? Pô, se ele se comparou O Zanguife Obviamente comunista Ele vai ser pego aí No... Assim que o Bolsonaro Assumiu em dia 1º de janeiro Exatamente André Azevedo O galã do canal Combate Como vai, meu querido? Seja bem-vindo de volta Tudo jóia, Renato Galera Agora conhecido também Como o Laranja Podre, né? Foi acariciado Esse belo apenido É bom abraçar, né? Melhor Pois é Cada um que aparece Cada louco Enfim, um abraço a todos É um prazer estar de volta O tempão que eu não estou por aqui No podcast Sempre bom a gente estar conversando Sobre MMA Agora eu gostei de ver O desempenho do Carrano Fiquei sabendo que ele está Afiando o ground game dele Lá em Abu Dhabi Com um monte de faixas pretas Brasileiras, né? Que estão por Abu Dhabi Ali pertinho Está indo para o Daguestão Para melhorar ali O jogo meio de campo Ali o wrestling Então é um cara que Bota minhas fichas aí No nosso peso pesado Lucas Carrano Vamos lá Seguindo em frente aqui Teve o UFC Moncton Rapaz, direto De Moncton, né? Eu esqueci News, Brunswick, Canadá Só dá uma pincelada Porque não tem nada Tão memorável A gente pode falar Da performance Do Najrak Rakparash Que deu um cacete No Tibor Goit Mas o Tibor Goit Também vem de uma série De derrotas grande Você tem o Calvin Catar Se recuperando Boa atuação também O Don Mard Com o nocaute Ele era zebra O brasileiro Marcelo Gomes Você está ignorando O Arthur Lobo De propósito, hein? Foi dominado Vou chegar lá Vou chegar lá O Strickland também Mas é, tá Série B, Série C, né? Do UFC Esse cardzinho Jean Vilante Com uma, porra Split Decision Contra Ed Herman Uma luta assim Que se você pudesse Evitar Era melhor Mas aqui A gente pode Ressaltar sim O Misha Circo Nove Que vinha de derrota Por nocaute Do Glover Teixeira E se recuperou Muito bem Mostra que pode ser Uma força na categoria Finalizou um wrestler Muito forte Que é o Patrick Cummins Então é um cara Que emerge aí Novamente Você teve O Arten Lobov Que conseguiu perder Para um cara Que pegou a luta Na semana da luta Que não é dessa categoria Fica raquítico Com 66kg Perde todo o punch O Michael Johnson Mas ainda assim Ganhou Com facilidade Do Arten Lobov Qual é o cartel Do Arten Lobov Rezende Já está negativo Já está negativo Já está 13 e 15 13 e 15 Que maravilha Você falou do Misha Circo Nove Como diria o Tanuri O Misha Circo Nove É crush do Laerte Viana Nosso colunista O Laerte fica louco Quando o Circo Nove Vai lutar O cara é favorito sempre Fica naquele frenesinho Um abraço aí Para o Laerte Vai estar nos escutando Com certeza Porque ele é circuncisove Ô louco Pula essa Ô Carrano Mas apesar de mais uma derrota Arten Lobov Segue prestigiado Com o evento Ah mas isso aí Parece que É difícil Enquadrar o Arten Lobov Nos padrões da sociedade Que são muito limitados Por coisas tipo Vitória Performance E ele não Ele tem uma forma particular De se expressar E o UFC reconhece isso bem Reconhece bem Então parece que cada vez que ele perde Ele ganha má moral Então assim Por isso que ele segue aí Três derrotas seguidas Dezoito derrotas Em não sei quantas Quinze derrotas na carreira Mais do que vitória Porque é isso É que está levando ele Onde ele quer Então eu acho bonito Que seja respeitado Essa forma Tão singular Do Arten Lobov Se expressar No octógono E é isso Agora ele ganhou Um common event Com cartel negativo Acho que o próximo passo É liderar um card Hyperview De três categorias abaixo Alguma coisa assim Vamos ver O que dá para fazer Vocês estão Vocês estão brincando Mas eu acho que o O querido Arten Lobov É um cara que pode Refundar a república Ele pode trazer o pride Para o UFC Em que o que vale É o show Não é o cartel Não é o ranking Não é o mérito O que vale é o show Pé Giant Silva Bob Sap E possivelmente Entrar aí no Hall da fama Do UFC Em 2020 Tudo indica Isso aí já está garantido Inclusive Vai ter que mudar o nome Vai chamar Hall do Lobov Vai ter que mudar o nome Do Hall da fama Porque a partir do momento Que ele entrar Ele vai tomar conta Não justifica mais Que outras pessoas Ou então faz um só Para ele E depois faz o resto Para o restante Dos atletas Porque também Não dá para colocar ele No mesmo nível De ninguém mais E revolucionou também O conceito de parça Porque o Gil Cebola Não é reserva do Barcelona O Arten Lobov Ele entra em campo Como é que se amava O Kaiser Que era aquele amigo Do Renato Gaúcho Que o dia que foi jogar Resolveu arrumar Uma briga lá Com o torcedor Falando que estava Defendendo o caçou de Andrade Aí não entrou em campo E tal Porque sabia que não era jogador Agora o Lobov não Ele não quer saber Se ele luta Se ele não luta Ele vai lá E finge até Manter as aparências Até a última instância Muito bem lembrado Eu acho que o único caso Que a gente pode comparar O Lobov É um rapaz Que eu esqueci o nome dele Eu não vou lembrar Que ele era jardineiro Do Petkovic Na época que o Petkovic Era camisa Ah o Tadik Que era goleiro Foi goleiro do Vasco Foi goleiro do Vasco O Pet chegou com tanta moral No Vasco Que ele botou o jardineiro Para agarrar E aí Tadik Aí pode ter sido Esse caso Mas na luta principal A gente teve aqui A vitória por finalização Do Anthony Smith O meu querido André Ficou claro aí Que o querido Volkos Demir É um lutador De um ou dois rounds Porque no segundo round O bicho parecia Já um fumante É Verdade Verdade O gás foi lá para baixo E o Smith Deu melhor Uma virada Uma bela virada Do Anthony Smith E o Volkan Disse que no camp dele Ele quebrou o nariz Duas vezes Acho que tem a ver Claro Piora a performance Do cara À medida que vai tomando Porrada no rosto No nariz Mas não justifica A derrota É claro Agora eu fico impressionado Com esse moleque Era um peso médio Mediano Normal Nada demais O cara já enfileirou O terceiro É enorme Ele tá muito De pesos Maior que muitos pesos Pesados O moleque tem 1,93 Como ele batia 84 quilos É um negócio Impressionante Agora venceu Mas eu não tô convencido Com ele Mostrou muita brecha No chão Mesmo ter finalizado Quando ele foi atacado No solo pelo Volkan Que ficou batendo Alguns buracos ali Posicionamentos Errados Do Smith De dominar O punho do Volkan De fazer postura Para não ser golpeado Então assim Não acho que vai Muito mais longe Que isso Pode conseguir até Um title shot Mas eu acho que Não tem chances Nenhuma É Assim O meu comentário É o seguinte O Anthony Smith Ele saiu do peso médio Nocauteado pelo Thiago Marreta Ele sequer Top 15 era E agora No meio pesado Três vitórias consecutivas Quatro se eu não me engano Já nocauteou Shogun Rashad Evans E agora Acabou de finalizar O número 2 Da categoria Ou seja O Anthony Smith Pode muito bem Já ser o próximo Na fila Para o title shot Contra o vencedor De John Jones E Alexander Hutcherson Se o Daniel Cormier Por exemplo Desistir da categoria Provavelmente Ele é o primeiro Na fila E assim Eu não acho Que o caso dele É um caso parecido Com o Robert Whitaker Que foi um meio médio Subaproveitado Saiu com 2 derrotas Consecutivas E dominou o peso médio Eu acho Que tecnicamente Há uma diferença Monstruosa Apesar de ser Mais pesado E mais lento E tal Mas eu não acho Que o Anthony Smith Vai muito além disso Eu acho Que ele chega No limite Do pelotão intermediário Só que o pelotão Principal da frente A diferença É muito grande Se você pegar O Gustafsson O John Jones O Daniel Cormier E comparar Olha bicho Eu ouso a dizer Que se botar John Jones E Anthony Smith É um dos maiores Mismatches Que a gente já viu Nessa categoria E o cara Tá aí sobrando É E você tem ainda Um Ian Blakovich Que vem de 4 vitórias seguidas Você tem o Circuncisove Que tá numa situação Boa também na categoria Acabou de bater o Cummins Então eu acho Que colocar É Você colocar o Smith Pra contender Eu acho que é Forçar a barra Eu acho que é Raipar demais O moleque É verdade Bom Mas aí Fica aí E tem Shogun Voltando também Né Rezende Eu acho que 2019 Eita Voltando pra Churrascaria Isso Rezende Que absurdo Qual de respeito Cara Coisa absurda Coisa horrível Coisa horrível Coisa horrível E é isso Anthony Smith Segue marchando A frente aí E Volkos Demir Dar muitos passos Atrás A Suíça Não virou No MMA Na Carrana É Infelizmente Vão ter que ficar Só com esse DH monstro E as outras coisas Na disputa do No MMA A disputa do IDH Não vai ser a realidade Quando for lutar O Volkanos Demir Contra algum brasileiro Os caras vão falar É porque no IDH O Volkanos Demir Dá de mil no Brasil Então a gente vai precisar Escutar isso E a gente tem agora No próximo fim de semana Já O UFC 230 Com um card Vamos dizer Seria exagero Meu querido Rezende Dizer que é um card De Fight Night Não seria exagero não Apesar do Daniel Cormier Estar no melhor Aumento da carreira Ser um campeão De duas categorias Se bem que ele já vai ser Destituído do meio pesado Quando o John Jones E o Gustafson Se enfrentarem O desafiante dele É o Derek Lewis Que tá aí Porque o Alexander Volkov Fez o favor De entregar pra ele A luta O cara tá vindo Numa sequência indiscutível Tem que ser ele O desafiante Tanto que o UFC Nem demorou pra casar O cara lutou Tipo mês passado Já botaram ele pra lutar Agora no começo de novembro E vai lá amigo Aproveita Aproveita que você tá aí No auge da mídia Por causa das suas bolas quentes E tenta fazer o melhor Pra vender esse pacote Ainda sobrou ali Um escanteio Pro Chris Weidman E o Jacaré Que pegou o de cima da Olora Era um combate Que todo mundo queria Assistir há muito tempo Esse casamento Do Weidman com o Jacaré Eu acho até mais interessante Do que a revanche Com o Luke Lockwood Mas daí pra baixo Acabou também Daí pra baixo O que é isso? Bronson e Adesanya? O Camonier É um Fight Night legítimo Exceção pro Derek Bronson E Israel Adesanya Que tá ali no linear Mesmo do Pay Per View E Fight Night Mas porque o Adesanya É um cara que tá Crescendo na categoria Mas também não bateu Ainda ninguém De muita expressividade O Derek Bronson Vai ser o primeiro desafio dele Com um cara Que já enfrentou Um adversário De mais experiente Mas antes disso Foi Brad Tavares Marvin Vettori E Rob Wilkinson Então Daí você tira E aí também E a C.J.R. e o Banks Exende? A C.J.R. e o Banks Que nem o Que nem o Joe Rogan Conhecia Fez questão de falar Que ele não sabia Quem era A mulher ficou irritada Com ele Acho que ela vai Fazer tudo pra querer Aparecer agora Sendo que casaram ela Com a Tá entusíssima Roxanne E moda foto Então daí você vê Que estão levando ela Muito a sério A pessoa que lutou Pelo cinturão Contra a Nico Montani E perdeu Olha que absurdo Que absurdo O Rezende Sempre mal humorado Sempre pra baixo Desfazendo desse card Maravilhoso E principalmente Calma aí Calma aí Principalmente O Carrano O Rezende Está contando fora Está se desfazendo Dele Derek Bolas flamejantes Lewis Absurdo É ridículo A forma como o Rezende Sempre tenta diminuir Você tem um card Desse que eu digo Sem sombra de dúvida É o melhor card do ano Tá ok E tem aí Grandes lutas Parece um GP Da parte intermediária Da categoria de peso médio Sabe É como se fosse um super GP Só que não tem o topo Ele só é a metade Para baixo Então assim É um negócio É sinceramente Tem a C.J. O Bakes Que é aí Pô A primeira Legítima Duas vezes Quase desafiante Ao cinturão Então assim É um descaso Tem o Júlio Arce Que espero que seja Parente do Arce Que foi lateral Do Palmeiras também É É parente Então assim É um desrespeito É uma falta De consideração E tudo isso No Netson Square Garden Então assim Fazendo jus A esse palco histórico É lutar sozinho E a querida Cijara Eubanks É lutar pelo cinturão Estando 3-2 No MMA Também um cartel Muito maravilhoso Envejado Pézão E Adam Vichorek Estreia dele Nos pesos pesados No UFC E olha só Tem também o Groovy Lando Que é aquele cara Que ou nocauteia Matando o adversário Ou perde Não existe meio termo Com ele O Groovy Lando E ultimamente Ele só perdeu Você tem o Shane Moraes Você tem o Shane Burgos Que é bom lutador Tem uma galerinha Tem o Jason Knight Estou tentando salvar Galera Estou tentando Levante aí Vocês só meteram O pau porra O Jason Knight Está com 3 derrotas consecutivas É tipo Sempre vem Sempre vem a asa negra O Rezende Sempre vem E olha Isso é chovendo molhado Mas muitos eventos Meia boca Eles acabam ficando bons Quando a ação começa Isso sem dúvida Calma aí Eu vou mutar aqui O microfone do Rezende E vamos falar sério Meu querido André Censura Israel Adesanya Versus Derek Bronson Seu prognóstico Quem você acha que vence O striker superior Ex-lutador do Glory Ou o wrestler superior Jamais veterano no MMA Israel Adesanya Nocaute Segundo round 15-0 Pra ele no cartão Ih rapaz Olha aí Esse nocaute Ao Derek Bronson Entra no top 10 Com moral O Dr. Bronson Já foi nocautado Pelo Jacaré Duas vezes Ah O Rezende Pera aí O Carrano David Branch Será canonizado Por Jared Cannonier Ou ele está bem preparado Pra esse card Pegaria o Jacaré O Cannonier Pegou a luta Em cima do laço O que você acha Que dá nessa Pô cara Eu fico tentado Apostar contra o David Branch Que eu acho que Desde que ele fez Essa transição Que veio ao UFC Não sentia aquela Firmeza toda Que se esperava dele Então Eu vou na Zebra Que é o Jared Cannonier Que entrou de última hora No card Mas é um cara maior Enfim Vamos ver Acho que ele vai surpreender O David Branch Que me decepcionou um pouco Desde que Ganhou até do Marreta Mas eu achei As atuações dele Especialmente contra o Christoph Jotkow E contra o Luke Rockhold Bastante decepcionantes Ô Carrano Só pra entender Aqui o que você disse Você então curte Você curte Sentir a firmeza De um cara maior Não Você tá todo Pra Fretex Porque Agora tá ali Pra ser elétrico Tá todo pra Fretex Porque agora Tá liberado A opressão Aí ele tá feliz Que pode Que pode Bulinar os amigos Esse 230 Renato Realmente Foi Eu concordo plenamente Com o que o Carrano falou É um GP Dos médios Onde você tem A galera Que não são Do top Dos médios Mas você imagina Esse card Como ele estava Você tinha O Weidman Com o Rockhold Você tinha O Jacaré Com o Branch Você tinha A DeSânia Com o Tavares Possivelmente Um Brunson Versus o cara De sapato Que tava se desenhando Pra esse card Você tinha O Borrachinha Com o Romero Então você sai De um card Que tava Cheio de expectativa Recheadaço Pra uma movimentação Louca E o card Caiu de qualidade Uma pena Que as lesões Acabaram tirando Muitos lutadores Excelentes Que iam estar em ação É Falando nisso A gente ia ter Nate Diaz Versus Dustin Poirier Que é uma luta Que eu tava muito animado Pra ver E perdemos Não, eu ia falar Que o André comentou Sobre a questão Dos cards Que são Às vezes medianos No papel Mas acabam entregando E é verdade Isso pode acontecer muito Mas isso acho que Acaba funcionando mais Pra gente que gosta Pra caramba E assiste de qualquer forma Pra um evento Principalmente um pay-per-view E agora falando sério A gente brincou aqui muito Falou tudo Mas sendo um pay-per-view No Metsu Square Garden Depois De 20 anos de lobby Gastando um milhão E meio de dólar Por ano Pra poder fazer Evento em Nova York É pica Colocar um card Desse em Nova York É complicado E num pay-per-view Então assim Não adianta Evento vende É de véspera Pra organização É melhor um evento Que promete muito Não entrega nada Do que um evento Que não promete nada E entrega tudo Passando aqui Pra cor-luta principal A luta cor-principal No caso Ronaldo Jacaré Versus Chris Weidman Como o André citou A gente perdeu O Luke Rockhold No card Machucado O Jacaré Ia enfrentar o David Branch E as notícias Que se tem Mais novas Aqui É que o Luke Rockhold Teve 3 lesões seguidas Tem um problema No olho Um problema Na perna Um problema Mas não sei aonde Mas ele falou Que magicamente Já estaria disponível Pra fazer uma luta No último card Do ano Ou no primeiro Do ano que vem Não sei como é Que é a matemática E o Yoel Romero Postou essa semana Uma foto Assinando o contrato Pra lutar Em 10 de janeiro Se eu não me engano Que é o primeiro Segundo Primeiro card Do ano que vem Não deve ser O Luke Rockhold Versus O Romero Porque eles já lutaram O Romero Já nocauteou Mas muito provavelmente Um dos dois Vai pegar o Borrachinha Que é o que sobra Porque já está A categoria Já está toda Nesse UFC 230 Então esperem aí Rockhold Versus Borrachinha Ou Romero Versus Borrachinha E aí O Weidman Disse Que o UFC Garantiu A ele Que se ele vence O Jacaré Ele é o desafiante Número 1 Mas aí Vamos ver Como é que fica Se o Romero Vence Se o Romero Nocauteou O Weidman Como é que fica Com o Luke Rockhold Eu acho que vai Vai ser Quem lutar melhor Na próxima luta De repente Mas eu fiz um vídeo Meu querido Rezende Sobre Romero E o Jacaré E o Weidman E eu não consegui Fiquei isentão Em cima do muro Não consegui Escolher um lado Porque Eu acho que Dá pra ver Dos dois lados O Weidman Foi nocauteado Seguidamente Foi balançado Pelo Mossace De repente Ele tá propenso A levar pior Na trocação O Jacaré Que não é Um striker Dinâmico E ágil Mas tem Uma mão direita Pesada E eu não acho Que o Jacaré Vai ter queda Pra derrubar O Weidman Mas também acho Que o Weidman Não vai ficar Quedando o Jacaré E se quedar Não vai trocar Muito no chão Eu acho Que eles vão se anular Ali no grappling E por mais Que o Weidman Seja mais dinâmico Mais rápido em pé A mão direita Do Jacaré Blá 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 E eu fiquei Em cima do muro O que você acha Resende Quem leva essa Antes de responder Queria só dizer Curiosamente Ambos vêm De lutas Contra o Kelvin Gastel O Chris Weidman Venceu E o Jacaré Perdeu Uma decisão Dividida Eu acho Interessante Isso aí Porque o Gastel É um cara Bem habilidoso Tem um arsenal Muito semelhante Ao do Weidman E venceu o Jacaré Mas perdeu Pro Weidman Então Tudo bem que Essa matemática Não funciona 100% Mas a partir daí Eu fico mais do lado Do Weidman Porque Apesar do Jacaré Realmente ter evoluído No striking Eu acho que Ainda é muito rudimentar E ele teve Esse despertar Quando ele enfrentou Um cara muito mais evoluído Tudo bem que O Weidman Não é do nível dele Que é o Robert Whittaker Acredito que o Weidman Até por ele treinar Lá no Serra Longa Ele tem Mais experiência No boxe No Muay Thai E realmente Não acredito Que ele vá Querer levar O Jacaré Pro chão Mesmo ele sendo Restor O Jacaré Tem uma guarda Muito perigosa E acho que Ele vai decidir O combate em pé O Jacaré Pode derrubar A estandizar Eu acho que É o caminho Que ele tem Que percorrer Inclusive Mas eu dou Uma margem Pro Weidman E aí André Quem você favorece Como é que você vê Esse encaixe Temos aí Um voto A favor do Weidman Olha Eu vi teu vídeo E concordei Com a sua análise Geralmente Quando a gente coloca De frente Dois caras Que são Ases Na luta Corpo a corpo Na luta agarrada Você tem uma luta Armadora de kickboxing A gente já viu isso Outras vezes Eu acho que Nesse embate Eu dou O favoritismo Maior Pro Chris Weidman Porque Primeiro Que vem de uma vitória Segundo Que O Jacaré Eu acho que Não tá numa academia Que dê pra ele O melhor Uma preparação Bacana Do jeito que o Jaca Merece Assim Do nível que o Jaca Merece Que ele tava Acostumado Tá numa academia Pequena Onde você tem Poucos lutadores Pouquíssimos medalhões Você tem agora O Nugget Que foi pra lá Pra ajudá-lo Você tem O Perry Que tá em camp Também pra luta Que é menor Que o Jacaré E tá treinando E tá treinando em outra academia Então eu acho que Por falta de treinos Bons pro Ronaldo Jacaré Eu dou O favoritismo Pro Chris Weidman Que pelo contrário Na contramão Tem uma Bela equipe Belo material humano Pra treinar Na Serra Longo Lá na academia Do Renzo Botou foto agora Com o Miotic Com o Stephen Thompson Tinha mais outro Feio lá No bolo Então assim Treinamento do Weidman Eu acredito que Esteja no nível Jean Villante Jean Villante Ah esse é crack Mas esse aí É infiltrado Do Jacaré Pois é Mas é mais um cara Com uma carcaça Pra trocar porrada Com o Weidman Entendeu? Não é grande Um cara grande Pra trocar porrada Brincando É Pois é E a lutadora Deve ser Apesar de ser Horrível Mas acho que O Weidman Tá numa fase melhor E é mais novo Que o Ronaldo Jacaré O Jacaré Tá mais desgastado Que é uma pena O Ronaldo Jacaré Tivesse ido pra American Top Team Podia estar com o cinturão Aí hoje Mas resolveu ir pra Outra academia Lá perto E enfim Essa é a minha opinião Tomara que eu queime a língua Tomara que o Jacaré Vença Que eu torço bastante por ele E você Carrano Por favor Dê um sopo de esperança Aí Não vou Cara Não posso Ainda bem que o André Falou isso Porque se eu tivesse Me perguntado depois Eu ia ser obrigado A concordar com o Reze Aí agora Eu vou concordar com o André Que pra mim É menos Me rebaixa menos Enquanto ser humano Mas eu também acho Cara É meio complicado O cenário Porque é uma É um Quebra-cabeça Difícil Porque eu Acho que o Reze Até falou uma coisa certa Que é Talvez o melhor caminho Pro Jacaré Era de alguma forma Quedar Mesmo que seja Embolando e tal Só que é muito difícil Imaginar que ele vai Conseguir fazer isso E na mão ali Ele tem muita potência Mas é Cara É overhead É exatamente É overhead É sabe É mata-cobre Pancadão Então é difícil Encontrar ali Lógico que é uma coisa Que sempre pode acontecer Luta é muito dinâmica Você abre muito caminho Não é um negócio assim Favas contadas Mas eu acho que a vantagem maior Também fica aí Pro americano Nesse confronto Fala como o André Ficaria até feliz De estar enganado Mas eu acho que A vantagem está do lado Do Chris Weidman Olha Olha Vocês são traidores da patra Mas eu Como sou o Brasil Acima de tudo E Deus Acima de todos Vou dar o meu palpite Para Ronaldo Jacaré Não Mas falando sério Eu 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 não sei Cara Eu quando eu penso Não sei se eu estou sendo Não sei se eu estou sendo Parcial Alguma coisa do tipo Mas eu quando eu vejo Esse encaixe Eu acho que eles vão trocar Eles vão A partir do segundo round Vão trocar no pocket Ali na curta distância Um vai engolir a mão do outro E eu acho que a tendência É quando um engolir a mão do outro Na troca franca Eu acho que Eu vejo o Weidman Sentindo mais Pode ser que o Weidman Tenha um volume de golpe superior Toque o Jacaré a mais Mas eu acho que Eu acho que a tendência É que o Weidman Sinta mais a mão do Jacaré Do que o Jacaré Sinta a mão do Weidman E não acho que o Weidman vai A queda para o Weidman Nessa luta para mim É só aquela para roubar o round Aquela faltando 30 segundos Dar um double leg ali Para dar uma pontuadinha Não acho que o Weidman Vai usar o Raskin Como plano de jogo A não ser que ele esteja Muito confiante Com o jiu-jitsu dele E o ground and pound dele O que pode acontecer também Porque o Weidman É um faixa preta É um cara hábil Mas eu acho que Pode ser uma luta Mais parecida com a do Damian Maia Que o Damian Maia Não conseguiu derrubar ele Eu também acho difícil O Jacaré derrubar o Weidman Acho que só se o Weidman Estiver Só se ele estiver com Um timing muito bom De jogar um golpe E entrar numa queda Ou se o Weidman Estiver anestesiado O Grogu De alguma forma Eu acho que o Weidman Favorito Eu disse 50-50 Mas agora eu digo Weidman 55-45 Mas eu não sei Quando eu olho Quando eu imagino Essa luta Eu vejo Estrocando na curta distância Eu vejo o Weidman Sentindo mais a mão Do Jacaré Não sei Eu não botaria dinheiro Nessa luta Porque os odds São ruins Estão quase empatados O Weidman O Weidman Ligeiramente Superior Favorito Nas casas de apostas Não acho que é uma luta boa Para você apostar Não vale o risco Ou seja Para você ganhar Uma coisa substancial Você vai ter que botar Um dinheiro grande E aí É muito arriscado Porque o outro pode vencer Mas eu não sei Se você bota uma arma Na minha cabeça agora E fala para eu escolher alguém Eu acho que o meu palpite No sexto round Na sexta-feira Vai ser Pro Jacaré Mas é uma luta interessante São dois caras aí O Weidman é mais novo também Tudo que vocês falaram Eu concordo O Weidman é mais novo Cinco anos Mais novo Está num campo maior Treina Tem material humano Muito melhor O Jacaré está na pior fase Da carreira dele Com derrotas seguidas A atuação dele contra o Gaston Talvez foi a pior Da carreira dele Mas ainda assim Na luta contra o Gaston Vale salientar Que o Gaston Engoliu Muito golpe pesado E ele tem um queixo Do cacete Queixo Capacidade de resistência Existe golpes O Weidman levou Muito golpe limpo E não balançou O meu ponto de vista É que se o Weidman Engolir aqueles golpes Que o Gaston Engoliu Eu acho que ele balança E na luta principal Aqui pessoal Daniel Cormier Versus Derek Lewis A pergunta é uma só Carrano Derek Lewis E tem alguma chance Real De vencer Essa luta O Daniel Cormier Estava com a mão machucada Mas disse que fez Muito sparring 40 rounds De sparring Sei lá E está vindo pronto Não está subestimando A besta negra Mas não tem chance Nem daquela mão pesada No primeiro round Ali Sem suor Nada Mano Com uma mão Com Entendeu Com as bolas Sem estar quente Não tem jeito Qualquer coisa Que não for Daniel Cormier Vencendo essa luta De qualquer jeito Nocaute Nocaute Finalização Ou decisão Vai ser um choque Absurdo Para mim Porque tem algumas coisas O que o Derek Lewis Pode fazer Dar uma mãozada Na cara Do Daniel Cormier O Cormier Ele foi nocauteado Uma vez na vida Pelo John Jones Que é um monstro Num golpe Que foi assim Muito bem colocado E que abalou E ele ainda teve De ir lá no volume E matar E isso já foi No meio da luta Ele já tinha batido Bastante O Derek Lewis Tem aquele one Com aquele cabeção Que o Daniel Cormier Absorve igual Para cacete Parece o Homer Simpson Fica muito difícil De imaginar Muito difícil Eu ficaria chocado Obviamente Como jornalista Você acha bom Grandes histórias Seria interessante Uma história Para contar Do Derek Lewis My balls is hot Campeão do UFC Mas cara Se fosse Se qualquer coisa Que não seja realmente O Daniel Cormier Mantendo esse cinturão Alguém me amarrota Que eu fico passado Você acha que Você acha que É assim André A ponto de que Se o Derek Lewis Ganhar Fecha a categoria Fecha a conta Passa a régua Apaga a Luz E vai embora Porque não é possível Brincadeira O Cormier É melhor que o Lewis Em todas as áreas Da luta E o Lewis Vai combater Para aquela mão direita Marreta dele entrar E é o que você falou O Cormier Absorve demais É um monstro O Cormier Eu acho que Não tem chances O cardio do Lewis Também é sofrível Então só o Cormier Girar Bater Sair Entrar ali Dois rounds Que no terceiro O Lewis foi para o saco Já não tem condições Nem de levantar a guarda Uma das maiores zebras De todos os tempos É simples A gente se apegar Na diferença de tamanho E na mão direita Do Lewis Mas o lance É que o Daniel Cormier Só tem um problema Para resolver Ele não está preocupado Com qualquer outra coisa Que seja um golpe Vindo da direita Então se ele caminhar Para a esquerda Evitar aquela mão De alguma forma A gente viu muito claramente A diferença de velocidade Do Daniel Cormier Para o Miotic Que é um peso pesado De verdade Um cara grande E o Daniel Cormier É um cara menor É um wrestler olímpico Muito mais atlético Tem muito mais laxo De treino Então a gente viu Uma diferença O Daniel Cormier Nocauteou o Miotic Pela diferença de agilidade Então o Derek Lewis E olha que o Miotic É até um pouco rápido Né cara Pois é O Derek Lewis Ainda é mais lento ainda Então ele O Daniel Cormier Ele pode entrar Num single leg No começo da luta No double leg E acabou a luta Porque o Derek Lewis Vai ter que fazer força Não vai se levantar Mesmo se ele se levantar O Daniel Cormier Vai continuar insistindo O Daniel Cormier Só tem uma coisa Para se preocupar Que é a mão direita Do Lewis Então obviamente Que ele está treinando Para evitar ela É muito difícil Acreditar que o Daniel Cormier A essa altura do campeonato Daria um mole desse Né Claro E você tem um cara Que como o Daniel Cormier Foi campeão Peso pesado Do Strike Force É campeão Peso pesado Do UFC Nunca levou Um knockdown No peso pesado Sempre lutou Com caras Muito maiores Né Que ele Mais pesados Também E do outro lado Você tem o Derek Lewis Que como você bem disse Botar para baixo Acabou Não tem gás Para recuperar E é faixa branca Né De costas no chão No solo E outro detalhe Acabou de lutar Lutou dia 6 de outubro Então com menos de 30 dias Ele vai estar pegando Outra luta Pelo cinturão Não é o cara Que tem aquela Saúde De se alimentar bem Ele corta peso Ele está falando Claramente Que não está nem treinando Não está nem fazendo nada E a gente não sabe nem Se ele vai bater O peso Do título Que é para disputar O cinturão Então assim É realmente Um cometa Harley A vitória Do Derek Lewis As estrelas Se alinharem Acontece Acontece Uma vez aí A cada A cada A cada milênio Acontece Mas É difícil É porque você vai Na casa de após Você olha lá Os odds Nossa 10 para 1 Alguma coisa Eu vou botar Minha graninha Mas Né Não sei se o valor Está ali É peso pesado Agora tem um detalhe Também Que a gente tem que Colocar na mesa Por ser Vamos dizer assim Essa baba toda O Derek Lewis O Daniel Cormier Não pode entrar também De salto alto Não já ganhou Que aí toma Uma bomba Meu irmão Um abraço Então tem que entrar E o Cormier É um cara focado Já a experiência olímpica Eu acredito Que vai entrar Com seriedade Entendeu Indo para Para fechar a fatura Para lutar direito Porque se entrar também Qualquer vacilo Pode ser fatal Para ele Pode perder Para ele mesmo Entrar minha bomba Se a gente pensar Nas grandes zebras Aqui Que aconteceram No UFC Pelo menos DJ de Lachó Contra Renan Barão Olha a capacidade Atlética O jogo A técnica Do Dillachó Olha a Ronda A Holly Holm Campeão mundial De boxe Você tem o Matt Serra Contra o George Samper A Matt Serra É uma faixa preta Do Renzo Tem uma Você teve uma mão Pesada Pois é O Bisping É um bom Kickboxer Sempre foi difícil Historicamente De botar para baixo O Derek Lewis Tem uma mão direita Aldo e McGregor Pois é O McGregor Era favorito Na casa de aposta Foi uma das grandes zebras Na primeira Era favorito Era favorito Estava em Las Vegas Na única Na casa de apostas O McGregor Era favorito Então As grandes zebras Você tem caras Com muitos predicados E o Derek Lewis É simplesmente Um cara muito grande Que bate muito pesado Não dá para dizer A gente não vai fazer Esse papel Dizer É impossível Não vai Eu mudo Meu nome Ninguém vai fazer isso Ninguém que tenha Consciência De como o esporte é Vai fazer isso Não O MMA É um esporte Imprevisível mesmo Mas é muito complicado De fato Que essa mão Entre E se entrar Se Derek Lewis Nocautear O Lucas Carrano Vai pagar aí 10 mil dólares Em cestas básicas Né Carrano Porque eu gosto De fazer promessa Para os outros É tá certo Vamos ver Às vezes se a gente Não pagar 10 mil A gente paga nós Para não complicar Muito o orçamento Não Na moral Se o Derek Lewis Vem ser essa luta For campeão do UFC O Carrano tem que Começar o camp Lá para lutar o Brave Cara Que porra Pelo menos aqui Eu já lutei com 5 negros Para tirar eles do queijo E pô Dô conta De ganhar o futuro E digo mais O Rezende muda o nome No Facebook Para Maria do Bairro Então se Começou Começou a marmotagem Vamos encerrar aqui Meu querido Carrano Um grande abraço Até a próxima edição Do nosso podcast Temos o abraço Da cobrinha Essa semana Vai para o Alexandre Volkov De novo Renato Eu estou inconformado Burro para caralho Burro para caralho Entendeu? Essa luta Do Derek Lewis Está acontecendo Só por causa dele Então vai se fuder Meu irmão Que vai ser burro Assim lá na casa Do cacete Indignado com ele É Se fosse Alexander Volkov E Kormier A análise seria outra Por mais que o cara Tenha Lógico Pernas de 2km Para o Daniel Kormier Que é dar A gente está falando De um cara Que é de São Boa Que é bom no chão Que tem uma envergadura De mais 2m Que tem 2m de altura Que na trocação Poderia complicar E muito Daniel Kormier É outra luta Outra luta Ainda tem esse fator Contra o Derek Lewis Que apanhou Igual a Boa e Ladrão Contra o Volkov Levou knockdown Se eu não me engano Então está grog ainda O cara Coitado Um grande abraço Lucas Rezende O nosso escritor De Belém do Pará Como está Essa cidade Aprazível Mais quente Do que nunca Obrigado Pelo convite Espero que o podcast Volte a ter A sua Assiduidade Sua frequência Semanal Porque a gente Fica com saudade De debater Essa bola Mesmo que Seja na presença De alguns jornalistas Como o Lucas Carrano Mas faz falta Meu querido André Um grande abraço Também Estarás na transmissão Essa semana? Estarei sim Renato Vou estar lá No card preliminar Do UFC 230 No sábado Na sexta Tem Glory E uma porrada De coisa No combate Tem quarta-feira Narro futebol Então está bombando Trabalha Que não falta Olha aí André agora Se especializando Em futebol americano Não com a bola oval Com futebol brasileiro Nos Estados Unidos Foccer Virou o Eduardo Cunha Renato Virou o Eduardo Cunha Hashtag está em todas Está em todas Não pode marcar touca Meu amigo Tem que Aperar para todos Lá do mercado Não está aí Para ficar fazendo Um esporte só não Amigo Tem que fazer Tudo que vier Maravilha Um grande abraço Meus amigos Muito obrigado Pela audiência E voltamos Na próxima edição Do nosso podcast Que pode ser Semana que vem Se não chover Até mais